Oi gente, eu sou Juliane Ribeiro, monitora da Monitorio Online de Bacteriologia Clínica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje a gente vai falar sobre estrutura celular e fatores de virulência de enterobactérias associadas a gravas intestinais. Então, a maioria das bactérias da família Enterobacteriacea habitam o intestino do homem, seja como membro da microbiota ou causando infecções quando são chamadas de enteropadógenos. Há exemplos das bactérias que trataremos aqui, como o gênero Salmonella, o gênero Shigella, a arcinha enterocolítica e vários sorotipos de Escherichia coli. Quando a gente fala em estrutura de enterobactérias, estamos falando, de modo geral, de algo assim. Claro que há estruturas que não estão presentes em todas elas, há exemplo da ausência do flagelo em Shigella, Mas, geralmente, as enterobactérias apresentam essa estrutura. Elas são vacílios gronegativos e, portanto, apresentam essa estrutura de parede, uma membrana celular seguida de uma fina camada de peptídeo glicano e, posteriormente, uma membrana externa de estrutura semelhante à membrana interna, contendo lipopólisacarídeo ou antigenool. Ainda se tem fímbrias, enterotoxinas, sistemas ferro-sideróforo, a cápsula polisacarídea e o material genético cromossomal e o plasmidial, que, nas bactérias gronegativas, de maneira geral, estão relacionadas com genes de resistência a antimicrobianos. Então, a começar pela Escherichia coli, ela é dividida em sorotipos de acordo com os mecanismos de virulência e patogenia, sendo cinco desses sorotipos relacionados com agravos intestinais. A Escherichia coli enterotoxogênica, ela tem mecanismos de virulência associado com a produção de toxinas que promovem o aumento dos níveis intracelulares de nucleotídeos cíclicos, levando à alteração do equilíbrio hidrossalino no lume intestinal. Ou seja, ocorre uma maior secreção de eletrólitos com consequente redução da absorção de água, levando à diarreia intensa e à causa característica dessa bactéria. A Escherichia coli enterotoxogênica, ainda sabe-se que elas possuem adesinas associadas a elas, que são os chamados fatores de colonização, que promovem a adesão da bactéria às superfícies celulares, estabelecendo uma região de infecção, que facilita também a interação entre aquelas toxinas e os receptores nas células epiteliais. A IPEC, a Ecoli enteropatogênica, ela tem mecanismo de virulência não associado à produção de toxinas, mas a aderência aos enterócitos, que resulta em uma lesão de microvilosidade nas células intestinais. As chamadas fímbrias BFP, elas promovem ligação tanto da bactéria às células epiteliais, como de uma bactéria, de uma IPEC à outra, levando a uma colonização em massa da mucosa intestinal. E o que contribui ainda mais com essa ligação da bactéria às células epiteliais é uma proteína chamada intimina, que promove uma adesão irreversível da bactéria com um receptor na célula epiteliais. Ainda outro mecanismo de virulência comum é o aparelho de secreção do tipo 3, que é uma maquinaria que secreta proteínas efetoras diretamente no interior da célula intestinal. Essas proteínas podem ter diferentes ações, seja induzindo ou mesmo inibindo vias de sinalização interna. Na E. coli enteroemorrágica, o principal mecanismo de virulência é a toxina de Chiga, que impede a síntese proteica da célula epitelial. Mas além da toxina de Chiga, a bactéria ainda causa lesão nas microvilosidades intestinais. Além disso, ela tem hemolisinas que lisam os eritrócitos do hospedeiro. E aí o resultado disso tudo é uma doença de arrecação lenta e que em alguns casos vê-se complicações, levando, por exemplo, a síndrome hemolítica hemolítico-urêmica. A E. coli enteroinvasiva, como o próprio nome sugere, ela tem um mecanismo de virulência associado com a invasão às células epiteliais. Quanto na célula intestinal, ela alisa o vacúolo endossômico e multiplica-se lá. Ela ainda é capaz de migrar de uma célula para outra através de movimentos intracelulares, que inclusive ajuda na evasão ao sistema imune hospedeiro. E por último, a E. coli enteroagregativa, ela possui uma série de fatores associados, mas sabe-se que ela consegue formar uma espécie de biofilme acima das células epiteliais. E além disso, uma resistência a antibióticos transferida de uma bactéria para outra, ela vem sendo identificada como um importante fator de virulência, em especial nesse tipo de bactéria, na E. coli enteroagregativa. Quando falamos em salmonela, é sabido que é uma bactéria que causa uma doença diarreca com intensa reação inflamatória. Para isso, diversos fatores estão associados. Se tem fímbrias que facilitam a adesão em diferentes células epiteliais, as proteínas de sistema de secreção tipo 3 que induzem ondulações na superfície das células epiteliais, levando ao engolfamento da bactéria para o interior da célula, e que no caso das células M, elas entram em contato com os macrófagos residuais, que por sua vez, recrutam outros fagócitos que facilitam o espalhamento sistêmico da bactéria. O LPS e o antigênio capsular presente em salmonela TIF funcionam como uma barreira, impedindo a ação do sistema imune hospedeiro. E ainda, a presença da enzima superoxodesmutase é importante porque ela intercepta as formas reativas de oxigênio produzidas pela resposta imune do hospedeiro. A chigela, ela causa a desenteria bacilar ou chigelose, principalmente por mecanismos de invasão, colonização e secreção de toxinas no epitélio intestinal. Aqui se tem proteínas envolvidas na adesão da bactéria, proteínas do sistema de secreção do tipo 3, proteínas que impulsionam uma bactéria de uma célula para outra, de uma célula epitelial para outra, auxiliando na evasão ao sistema imune hospedeiro. E, claro, a toxina de xiga, que culmina na inibição da síntese proteica pela célula epitelial. E, além disso, nota-se uma intensa reação inflamatória, porque a bactéria, ela consegue atingir os macrófagos tessiduais, que, posteriormente, levam ao influxo de leucócitos poliforme nucleares. A insinia enterocolítica, ela é uma bactéria que estruturalmente é menor que as demais da família das enterobacteriaceae, e nela, diversos mecanismos de virulência estão associados, como proteínas de membrana, que têm propriedade de adesão e invasão ao epitelial intestinal, as próprias proteínas do sistema de secreção tipo 3, que injetam proteínas diretamente no citosol da célula hospedeira e induzem ou inibem diversas vias celulares na célula epitelial. Também sabe-se de uma toxina termoestável semelhante à encontrada na ETEC, que culmina em aumento da secreção de elitrócitos e menor absorção de água, levando a diarreia característica em pacientes infectados com a síndia enterocolítica. A urease, ela também é importante porque ela impede que a bactéria escape da barreira estomacal. Então, é isso. É importante saber que uma série de estruturas presentes nas enterobactérias estão associadas com sua patogenia em agravos intestinais e humanas. É isso, gente. Nos sigam no Instagram, mobac__ufrn. Muito obrigada.